A gente só pode fazer o que está ao alcance da gente. Aquilo que você tem para fazer, faz conforme as suas forças. Mas na sociedade de supermercado, é isso que vai acontecendo com a gente. Eu falei sobre a questão da pluralização. E aí, a gente vai fechar aqui por causa do lanche. Na volta, a gente vai falar sobre a privatização e depois a secularização. Fala, Marcelo. Tem um exemplo da pluralização que eu li recentemente. Tem no livro Não Tem Peço Que Sente Percebeu. Já ouvi falar. Já ouviu? Não. Ele fala que o pastor na igreja, ele prevou que todas as crianças são verdadeiras. Aí o seminarista estava e o seminarista contou. Aí o pastor foi lá falar com ele. Ah, qual criança você tem? Aí ele falou assim, se eu falava, eu perdi o Senhor. Aí ele falou, fala, eu creio que o Senhor vai me der. Ou seja, então sua crença também é verdadeira, né? Já que eu disse que todas as crianças são verdadeiras, né? Então ele meio que tentou atender todo mundo. E aí, por quê? Porque essa é a mentalidade do nosso tempo. Uma religião exclusivista hoje não é muito atraente. E o cristianismo, ele é exclusivista. Esse é o problema. O cristianismo é só Jesus salva e nenhum outro nome há da ave dos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos para o lanche, minha gente. Obrigada. 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 Obrigada.